Música Fala galerinha abençoada do canal, tudo bem com vocês? Por aqui graças a Deus está tudo certo Bom, a gente pegou essa CB500 aqui, para dar uma geral nela, uma lavada Fizemos uma manutençãozinha básica nela Ela estava com problema no relé de partida, a gente já trocou E essa CB é a mesma que a gente fez um vídeo aí falando das partes positivas e negativas Se não viu o vídeo ainda, vai estar aparecendo aqui em cima Agora a gente vai dar um rolê nessa máquina aqui Uma tal saudade CB500, carburada, 2000 Vamos lá galera Ó, falar dessa moto eu já falei bastante no vídeo aí né Eu fiz falando sobre ela e Aqui agora é só mais um rolêzinho mesmo para matar a saudade Que moto gostosa de andar hein Que moto gostosa Ó Uma moto bem ágil ó Consegue mudar de direção rapidinho com ela ó E tá um pouquinho embaçado aqui o painel porque eu acabei de lavar ela e já liguei Pra ele calibrar o pneu em posto Essa moto aqui é do nosso primo Jonas Ela tava parada um tempo já Ela tava com a Uma bateria riada Aí a gente trocou a bateria dela E ela tava com problema no relê de partida também Aí a gente substituiu o relê E agora tá bala Olha o som desse motor ó Ó Dois cilindros, fala bonito também Não é esticado aqui Só não tá funcionando o velocímetro aqui Deixa eu chegar e nem ia parar Mas que moto gostosa hein Ó E esse é o vídeo de estreia da câmera também Esse é o vídeo de estreia da câmera Estreia com a CB500 Vamos virar aqui e voltar Para aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho dela Essa moto ela tem umas modificações né Que eu já falei no vídeo lá Modificação dela Rabeta personalizada Guidon Também Paralama de CB300 Tá com esses Protetorzinho de bengala aqui Que o original não tem Escapamento né Essa moto é muito linda Eu tenho um carinho muito grande Para essa moto Na minha opinião Essa moto aqui É uma das melhores motos Que a Honda já fabricou Em questão de durabilidade O motor dessa moto Ficou parado todo esse tempo Colocou a bateria Arrumou o relezinho ali O motor deu a partida normal Então é isso galera Bom, quem não é inscrito aí Convida a se inscrever no nosso canal Acompanhar nossos vídeos Se gostou desse vídeo Deixe seu like Sinta-se à vontade aqui no canal Para comentar Para dar sua opinião E a gente vai se interagindo aí Valeu galera Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau